Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos conhecer alguns elementos com a letrinha U. Bora lá! U de uva. U de umbu. Quem conhece? U de unha. U de um. Número um. U de urso. U de urubu. Gostaram da letra U, crianças? Pois é, a letra U faz parte do grupinho das nossas vogais, que são A, E, I, O, U. Vocês estão lembrando, crianças? Um grande beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.